Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Raquel Alzier, eu sou jornalista e apresentadora do programa Giro da Gastronomia, programa de sucesso que você já conhece. Eu tenho um convite especial para fazer para você. Quer colocar o seu produto aqui no Giro? Vem! Entra no site girodagastronomia.tv, entra no Zap, dá uma olhada no clipe do Giro da Gastronomia. O seu produto aqui vai ficar maravilhoso, você vai amar, será um show, é só você estar comigo. Falou em Giro da Gastronomia, o teu produto cairá muito bem com a gente, porque a gente vai estar girando e mostrando tudo que há de melhor na gastronomia. O programa Giro da Gastronomia já está no ar e bem diferente hoje. Olha quem já está do meu lado aqui, este maravilhoso empresário, chefe de sucesso no Brasil, que eu tenho a honra de conhecê-lo pessoalmente, que eu sou fã de carteirinha, que o meu público é louco por ele e é um prazer estar na tua casa. Olivier Anquier, aqui no Sterros Koftov. Mandeu bem, né? Ai, que lindo! Dá beijo. É isso mesmo. Ah, que prazer! Prazer é tudo meu. Seu lindo! Raquel, e todos vocês que estão assistindo ao Giro Gastronomia. Que honra! Isso, né? Ah, estou do teu lado! Ah, deixa eu pegar um pouquinho aqui, Olivier, para ser um pouquinho como ele é. Um dia quando eu crescer, quero ser como você. Ah, você já está de salto? Ah, mas... Lindo, gentil. Então... Sou tua fã, viu? Você viu? Eu vi. Sterros Koftov. Sterros Koftov. Koftov. Top. Top, 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 top. É lá em cima. Sterros Koftov. Exatamente. Bem-vindo, gente. Obrigada. Você vai ver que o caminho para chegar lá é particular. Não é um restaurante como qualquer um. Pois é. Da rua você não vê nada a não ser isso aqui. É. Esse é todo, a insegurança, né? Que estou aqui, ó. Segurança aqui, várias. O coração da República. O coração da República. Aí quando você entra, você vê aqui, ó. Olha esse corredor. Olha aqui. É lindo. Não é muito louco? Você ama esse ambiente aqui, né? É. Primeiro prédio modernista do Brasil. Deste prédio, o edifício Ster, nasce toda a história da arquitetura modernista brasileira. Quer dizer, Brasília, nasce aqui. Nasce aí, no Estéreo. No Estéreo, não. No Edifício Estéreo. No Edifício Estéreo. E no top do Edifício Estéreo tem o Estéreo Stop. O nosso restaurante do Benoit e eu. Ah, que lindo. Olha aqui. Olha aqui no coração da República. Vamos entrar? Por favor. O Abasílio da Gama, número? 29. 29. Sejam bem-vindos. Vamos lá. Aí você entra, mas será que o túnel do Garcet é antigo, é majestuoso, mas é diferente. É diferente. É uma entrada diferente, que nem a entrada desse programa hoje. Diferente, você vê? O giro hoje é diferente com o Olivier Anquier. Edifício Ster, quantos anos esse edifício existe? Ele foi entregue em 1937. E ele mantém todas as características, né? Olha. Olha isso. Olha essas colunas. Olha essas luminárias diferentes. Olha as luminárias. Olha os números. Os números. Olha aqui, diretor. Olha o elevador. Tem aquela grade, esse elevador ou não? Olha como é que era. Olha esse número. Nossa, que lindo, Olivier. E como é que nasceu, para você, a ideia de fazer o restaurante lá em cima, lá no décimo? É que o espaço, né, era minha casa. Sua casa? Exatamente. Exatamente 10 anos atrás, era minha casa. Quer dizer, minha casa é a casa da Adriana. Nossa, que vista. Elevator número 2. Número 2. Up. Apertamos. E vamos para a cobertura, décimo andar. Vamos para a cobertura no décimo primeiro andar. Tente real, autêntico de cidade. De cidade. Eu moro no coração da cidade, porque para mim, quando você se disser da cidade urbana, você mora no centro, você não mora nos guetos residenciais que tem em volta, onde não tem ninguém na rua, onde todo mundo vive numa bolha. Não, aqui você não vive numa bolha. Aqui, justamente, você vive com a realidade do que é a vida urbana, o que é uma... Você estava falando... Estou falando desse símbolo, que representa uma roda de engenho, e isso aqui seria, normalmente, teria aqui umas canas de açúcar, porque quem construiu esse prédio era o dono de uma fábrica de açúcar. Olha isso. Então, esse é a roda do engenho, né, para moer a cana, né, e é o símbolo do edifício externo. Olha isso. Seja bem-vinda. Obrigada. Olha que lindo, gente. Está vendo? Sai do elevador direto. Lindo. Dentro do restaurante, né, de frente ao bar. Muito gosto. Olha isso. Olha a vista. E aí, o creme de la creme está ali. Essa vista maravilhosa que a gente tem aqui. Que restaurante lindo. Há quanto tempo o restaurante está aqui? Estamos fechando, terminando o sexto ano. Seis anos já. Exatamente. De história linda. É, exato. Que legal. Quer dizer, história nossa, né, porque o edifício já tem muito. 1937, imagina. Vai daqui 10, 15 anos, vai completar 100 anos. Olha. Parabéns. Linda casa. Obrigado. Quantas pessoas cabem aqui? 80 pessoas no total. 80 pessoas no total. Olha que graça, gente. Que graça, gente. Está vendo? Olha. Olha a tela. Olha o pôr do sol. Olha essa cor do céu agora. Olha a cor do céu. Olivier, que lindo, Olivier. Puxa vida. No coração. Essa é a Praça da República. Da Praça da República. Você está no coração dela. Tem a sorte de ter um céu laranja, alaranjado pelo pão do sol, né? Aqui embaixo é o colégio mais importante da cidade de São Paulo, que se chama Gaetano de Campos, hoje é a Secretaria da Educação, e essa é a Praça da República. Quer dizer, daqui, você vem aqui, chega, pá, você se encontra dentro de algo completamente improvável, você nem imaginava se as pessoas, é isso que acontece, estou contando o que as pessoas sentem quando ele chega aqui. Que isso? Estou na Europa, parece que o viaje quiser. É uma viagem sem pegar avião. Sem pegar avião. Você proporciona isso para o cliente, enfim, é maravilhoso. Imagina, imagina sentar aqui, a dois, com seu namorado, seu marido, está vendo? Olha isso. Declaração de amor, vamos casar, quantos não aconteceram aqui, se ajoelhando na frente dele, com esse visual, pedirem casamento. E vem cá. Não é romântico. Você morou aqui quanto tempo? E você conseguiu sair? Nós moramos aqui três anos, está vendo essa parte aqui toda, é na nossa cozinha. Olha isso. Aqui. Aquela mesa que está lá no fundo, embaixo da tapiceria, era a nossa mesa de café da manhã, de almoço e tal. Fomos morar do outro lado da cidade, da cidade, da praça, aqui mesmo. E quando três anos depois consertou, falei, bom, a gente não vai mudar de novo, né? Então, quer saber, vou transformar o nosso apartamento. No restaurante. Aqui está. Olha isso. Generoso. Generoso. Falei com a Adriana, falei, Adriana, a gente não pode desfrutar sozinha disso daí. Vamos compartilhar? Vamos. Aí, fiz o restaurante para que vocês todos que estão assistindo pudessem desfrutar dessa vista maravilhosa. Parabéns. Olivier, quantos funcionários, brigada de sala e brigada de cozinha aqui? Exatamente, com todos os turnos, aproximativamente, acho que são 22, 23 pessoas. Você vai para a cozinha ou agora você fica só no comando? A cozinha é meu sócio. Teu sócio. O Benoît Mativain, que é o chefe daqui. Olha isso, que legal. É ele que cria os pratos e junto com ele a gente arma o prato para ele ter a cara da casa e a cara do que o nosso cliente procuram, quer dizer, gostaria de encontrar e ficamos surpreendidos. Que legal. Um pedacinho da França. É um pedacinho da França, sim e não, porque eu acho que é um pedaço de São Paulo. Um pedaço de São Paulo. Porque eu sou paulista, somos paulistas e por isso que a gente está aqui, não sei, porque São Paulo está aqui, a alma da cidade está aqui. Exatamente. Que lindo. Vamos sentar? Vamos, por favor. Quero jantar com você, hein? Opa. Eu estou te convidando. Que lindo. Você não viu nada ainda, está louco. Olha só. Olha que lindo. Gente. Olha, isso aqui se chama apanhado de conchas. Também são vários tipos de conchas e com um caldo feito à base de xerês. Ai, que delícia. Esse é o pãozinho, porque esse é prato, vai pãozinha para chuchar. Olha isso. E você sabe que eu sou padeiro, né? Sim. Então o pão depois você me diz se é bom, né? Sim, sim. Porque na casa do padeiro, se o pão não está bom, aí é mioco. Tem alguma coisa errada. É mioco. Com certeza. E olha só. Olha lá, chegando. Olha como está lindo. E olha que lindo. Fala um pouco dessa, olha desse prato. Apanhado de concha aqui. E essa aqui se chama de lambeiros dedos. É mesmo. Esse é o nome desse prato aqui. É uma entrada de lambeiros dedos. Olha o que ele vai fazer. Showtime. Espera aí, espera aí, espera aí. Deixa a câmera. Olha só. Ele faz isso na mesa. Escuta o barulhinho. Escutei. Nossa. Está ouvindo? O que que tem no meio? No meio, não. A base, você está vendo aqui. A base dele? É um leite, uma fita de massa de croissant que eu faço. Que você faz. Aí, em cima disso, a gente coloca o aparelho, o aparelho que é a mistura de queijo, parmesão e cogumelho, chitato, colocamos no forno. Aí, olha como está tostadinho. Por isso, croque, croque e tal. E se come, me dá seu prato. Quanto aqui. Você viu? O garçom vê, traz aqui, ele corta na sua frente. E aí. E eu jantando com o Olivier Anquieiro. Olha que legal no restaurante dele. Ah, que delícia. Ó, e assim. Ótimo. E aí, depois... Tem pratos que saem bastante aqui. Essa daqui é um doce. É um doce. Um doce. Isso é isso. Isso aqui é... Divino, né? Você come isso, você está no Mar Mediteraneu, no Sul da França. Então, você está na Bretanha. Olha isso. Eu vou te dar uma dica para te mostrar como que é que a gente come marisco na França. Como é que é? Olha. Pega o marisco com as mãos, mas ó, você utiliza o próprio marisco como pinça. Entendi. Aí você abre, assim. O marisco está aqui. Pega o marisco e pronto. Passa no molho. E come. Ai, meu Deus. Entendeu? Posso ir lá? É sua vez. Vamos lá? Então, vem cá. A pinça está aqui. Essa aqui é a pinça. Pego. Peraí, como é que você abriu aqui? Assim, ó. Está vendo? Tá. Ele tem o... Isso. Você... Nossa. Sim. Então, eu vou te ajudar. Aqui. Opa. Vou abrir para você, aí você pega. Pega o marisco. Pronto. Não, não peguei. Segura aí. Ai, senhor. Aqui. Olha lá. Vem com essa... Isso. E aí? Nhaque. Que tal? Hum, que bom. Você perdeu a palavra. Não posso falar mais nada. Experimento o... Meu Deus, que delícia. De lamber os dedos. Vamos lá. Hum. Malaventura. Feito especialmente para você. Hum, que delícia. Hum. Eu tinha tanta coisa para te perguntar, mas eu estou comendo. Posso? Tem uma... Sabe o que vai ver com isso? Uma taça de rosé. Nossa. Que tal? Que tal? Vamos? Tem uma taça de rosé, neste caso, acabou a fonte. A nascente. Pode mandar um rosé, por favor. Enquanto vem o rosé, deixa eu falar um pouquinho da sua vida profissional, para o nosso público. Você sabe que nós recebemos centenas de e-mails solicitando entrevista com você. Não sei, você está me falando agora. Sim, porque o nosso público, eles são assim, doidos pelo seu trabalho, são seus fãs, pela sua vida profissional dentro da gastronomia. E eu fiquei muito feliz quando consegui uma entrevista com você, tá? Através da nossa querida Thais e toda a equipe. Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada. Receber esse convite, eu agradeço, a honra. Muito obrigada. E eu agradecendo essas dezenas de pedidos que você... Centenas. É que eu sou humilde. Ah! Lindo. Deixa eu falar um pouco da história do Olivier aqui. O nome dele é Olivier Noël Christian Anquier. Então, na França, você só usa o primeiro. e o sobrenome. O último. O do meio, a gente não usa. Não usa. Porque não são nomes de família, como aqui, Almeida, de Oliveira, Santos, Martim da Costa. Não. Aqui, então, é Olivier. Ok. O do meio é nome do meu avô, nome do meu... Quer dizer, é nome do meu avô, nome do meu pai e nome do meu padrinho. Olha isso. Noël era o meu avô, François era o meu pai e Christian era o meu padrinho. Muito bem. Olivier Anquier, nascido em Montfermei. 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 Montfermei, que lindo. Saúde. Saúde. Na França, naturalizado brasileiro, empresário-chefe e apresentador de TV. Há 43 anos no Brasil, acumula histórias de sucesso em seus negócios no país. Administra seis estabelecimentos com propostas diferentes na cidade de São Paulo, que são eles, L'Entrecô d'Olivier, dois, a padaria Quiosque Mundo Pão d'Olivier, que é maravilhoso. Lá do Conjunto Nacional, acabou de abrir. Eu vi. E Sterroch Rooftop. E em breve, Alice Monte Líbano. Está certo? Exatamente. Mas tem o ateliê de panificação, dá uns, sai esses produtos e inclusive os pães que estão lá no Conjunto Nacional. Que carreira, amado. Parabéns. Você sabe que eu assisti uma entrevista sua com um rapaz, que eu não lembro o nome dele, e que ele perguntou o que o Brasil te proporcionou. E você falou tanta coisa linda do nosso país, porque você ama o Brasil. Eu percebi isso nos teus olhos. Pois é, eu acho que fui para uma televisão aberta, inclusive, relativamente nova, e aí me fez essa pergunta. E o que o Brasil me proporcionou? O Brasil me proporcionou tudo, né? Tudo. E eu sou muito grato ao Brasil, muito grato à vida que em 43 anos eu consegui construir. E explicando para ele que, para que isso aconteça, é uma troca, uma generosidade de ambos os lados. Quer dizer, o Brasil me deu a altura do que eu acredito ter também dado para ajudar, para participar, para somar ao Brasil, quer dizer, eu tinha algumas coisas que não tinha aqui. Quando eu percebi que o Tink estava faltando, eu tirei do bolso e coloquei na balança para somar. E o primeiro de todos foi, em 1994, a primeira padaria de tipo francesa, que se chamava Pant de France. E através dessa padaria, que nasceu junto com o Plano Real, fez com que o destino me colocou como o detonador, a faísca inicial dessa mudança da panificação em todo o Brasil. Me fala um pouco do Alice que você vai inaugurar. O Alice Monte Líbano, nesse nome, nesse... você tem a palavra Monte Líbano. O Monte Líbano, aqui em São Paulo, no 25 de março, era um restaurante libanês que tinha completado um ciclo de vida de 50 anos. 50 anos. Quando a diáspora libanês veio para São Paulo, se instalou em São Paulo e começou a criar esse núcleo, esse coração de loja de venda, na 25 de março, os libaneses que fizeram isso, o Monte Líbano, a família Matuque, Alice Matuque e seu esposo, montaram esse restaurante. De 2020 para 2021, no comando da Regina, o Monte Líbano ganhou, pela vez, o melhor árabe de São Paulo. A Regina conquistou seu espaço. Não sou herdo da história, mas como ela conquistou seu espaço. Só que, a 25 de março, está periclitando, conta a realidade dessa comunidade libanesa. É uma diáspora libanesa que está deixando lugar a diáspora chinesa e coreana. E não são exatamente comedores de Quib, né? E, então, a clientela de Carlos, o Covid, que fechou todo mundo e tal, a Regina teve que fechar o Monte Líbano. E, para mim, é muito dolorida. Eu sou o contador de história. E, quando uma bela história, uma história consistente, forte e importante para uma cidade como São Paulo, porque, sim, hoje em dia, a comida árabe faz parte da cultura culinária brasileira, né? E, especificamente, paulista, como a comida italiana, o Monte Líbano participou dessa realidade, dessa aquisição, dessa penetração, desse reconhecimento, desse acolhimento, desse acolhimento, desse culinário dentro da sua cultura. E, de ver uma história bonita como essa, se apagar, a flâmina, apagar, falei, não. Falei, Regina, você não pode fechar. Ah, mas eu tenho que fechar, o Covid, o endividamento, não tem mais clientes. Isso, aqui, estou desesperado, eu não tenho nem como imaginar fazer, montar outra coisa em outro lugar. Falei, vou te ajudar. Falei, então, vamos encontrar, vamos montar, você tem cliente, você tem reconhecimento, vamos montar um projeto, e desse projeto, a gente vai apresentar esse projeto a um grupo de investidoras, e vamos ver se interessa eles, e vamos criar algo suficientemente impactante, consistente, para criar interesse e fazer com que se crie um fundo de investimento, e eu, por toda a experiência que eu tenho de construir coisas do zero, nesse universo de restauração, eu faço é para você. Tá bom, é exatamente o que nós fizemos, montamos um projeto, contratamos o arquiteto, envolvemos, mais que contratamos, envolvemos arquitetos, empreiteiro, procuramos ponto e tal, montamos o projeto, quando o projeto foi montado, chamamos para uma apresentação, uma, 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 uma assembleia, né, que podia, poderia ser provável de investidor, eu e a Regina se apresentávamos, eu apresentei o projeto, compraram a IMEI, o fundo de investimento se constituiu, e me contrataram para, então, não só, do zero, criar o Multilíbano, esse novo capítulo do Multilíbano, como também para instalar uma operação moderna, para ajudar a Regina, que nunca criou, nunca fez nada do zero, é como eu te falei, na barriga da mãe já estava atrás do balcão. toda a vida toda, que dizer, dando continuação ao que os pais fizeram, ela não fez ela mesmo. Então, é aí que eu vi que precisava que realmente alguém que entendesse, fizesse isso para ela, ou com ela, para fazer certo. Então, isso aí vai estar acontecendo, e vai abrir normalmente dia 5 de agosto. Quero gravar. Mas você grava ou não está gravando? Ah, é claro. Posso? Eu trouxe um presente para você dos nossos patrocinadores. Avental e companhia. Avental e companhia. Espero que você goste. Pode abrir, né, o Avental do Giro. Olha o Giro da gastronomia. Muito obrigado. Com muito carinho para você. Eu vou usar agora, que eu estou cozinhando, e lá em casa. Olha. Mais um, cara. Nossa, mais um. Maristela Joias. Um diamante, gente. Olha, vamos ver se você gosta, hein, abre. Pode voltar, está me oferecendo o diamante. Espero que você goste, pode abrir. Olha só. Olha só, vamos ver se serve, hein, Olivier. Olivier. O que é isso aqui? Uma pulseira. Com ela cozinhando para nós, Olivier. Vamos lá. Olha, eu já tenho três gravações com você, hein. em treco, lá no Alice Monteníbalo, 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 e com a Adriana Linda, cozinhando. E com a Olivia junto. Perfeito. Nos auxiliando. Perfeito. Perfeito? Ótimo. Fechado? Fechadíssimo. Fechadíssimo. Fechadíssimo, hein. Obrigada, viu, amado, lindo. E você sabe que tem mais uma coisa, né? Tem. Você tem cinco minutos? Tem cinco minutos, fala. Tá. Isso aqui, aonde a gente vai, depois não dá mais para voltar, senão suja tudo. Quer dizer, dá para passar por fora. Vou te mostrar. É novidas, ninguém sabe. O que é isso? É um furo, hein. É um furo? Vamos lá? Vamos. Pera aí, mas deixa eu te dar um presente antes. Mais um? Você acabou de me dar dois. Ó, eu trouxe esse presente para você, que eu dou para todos os meus convidados. Eu faço questão de falar dele. Você abre ali? Porque ele é maravilhoso. Você conhece ele? Jesus Cristo, claro que eu conheço. Você sabe, eu passei minha infância e adolescência em internato de jesuíta. Então, eu conheço ele bem. Já fui muito apresentado. Ele é maravilhoso, não é? Você sabe que ele te ama muito. E ele, nós estamos de pé. Eu digo que nós estamos vivos hoje nesse mundo difícil por ele. Não é? Ele nos ama demais. Então, eu entrego para você... Eu entrego para você esse livrinho que fala da história dele, da crucificação, que foi por amor a nós. Amor a você, tá? Muito obrigado. Eu também amo toda a sua família, as suas casas lindas, maravilhosas. Não, mas você não viu nada. Não corta ele, que tem novidade. Você vai editar. Ele vai me levar para algum lugar. É segredo isso. É segredo? Vamos lá? Eu estou. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal